Não se exaspere, podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz, Deus se abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 4 e 5. A nossa reflexão de hoje é sobre o exasperar. Lidamos todos os dias com muitas pessoas ásperas. Sabe aquele tipo de pessoa que não tem nenhuma polidez no trato com seu próximo? Trata a outra pessoa com palavras duras, trata as outras pessoas com rispidez? É o tipo de pessoa que não mede as suas palavras. Não estão nem aí se o que dizem machuca os outros. São pessoas que estão precisando passar por uma lixa do bom trato, como são as ásperas. Estão sempre machucando o seu próximo. Geralmente são pessoas cheias de cólera, cheias de fúria. Conheço muitas pessoas assim. Geralmente não medem as suas palavras. Não se preocupam se as suas duras palavras machucarão os seus oponentes. Falta-lhes naturalmente o amor, pois o amor não se exaspera. Ele é como o freio. Falta-lhe o amor e sobra o destrato humano. São pessoas que não aprenderam a amar, portanto não sabem exercitar, senão palavras e atitudes que machucam. Apetecem-se de boas maneiras. Necessitam, sim. A palavra de Deus orienta-nos a falarmos a verdade em amor. Efésios 4, 15. Afinal, o amor é o calibrador das nossas emoções. Portanto, não devemos permitir que os nossos sentimentos ditem as nossas palavras, as nossas ações. E a boa mão de Deus permaneça sobre nós, nos oriente, nos conduza. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança, Igreja Presbiteriana do Jardim Licinha, Campinas, São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto